Deus vai te dar uma noite de sono reparador pela fé. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar, tem surpresa em nome do Senhor Jesus. Você aceita uma oração para você dormir bem? Se sim, já clica nesse coraçãozinho, começa a me seguir, escreve a frase aqui. Eu vou dormir muito bem. Pai querido, nós te damos graça por mais uma noite de sono em tua santa presença. Eu profetizo uma noite de sono extraordinária, marcante. Traga o fluir da tua graça, da tua glória, a bonança, a paz de espírito. Aqui é sede a todo entendimento. Tem gente que está agitada, preocupada, ansiosa, perturbada, com dores no corpo, com insônia. Nós repreendemos todos os males, tudo que tira a paz. Todo pesadelo e mal-estar saiam da sua vida. Pode dormir tranquilo pela fé, porque está escrito que em paz eu me deito e logo pegarei no sono. Pai, em nome de Jesus Cristo, ilumina esse quarto, esse ambiente onde essa pessoa vai dormir, meu Pai. Traga a tua graça, o teu poder vem entrar em ação, contornando o Senhor todas as coisas, alinhando, colocando em ordem no seu devido lugar. Tem gente que está enfrentando um tempo de lutas, de desertos, de problemas, de impossibilidades. São tantas incertezas no que diz respeito ao seu futuro e ela está preocupada, com medo. Aflita, Senhor. Traga, Senhor, em o nome de Jesus, o teu amor. Consola esse coração, Espírito Santo. Tira toda a tristeza, raiz de amargura. Em o nome do Senhor Jesus, receba paz. Receba a vida plena, realizada, feliz. Que Deus venha restaurar o seu relacionamento, matrimônio, casamento. Em o nome de Jesus, sua vida sentimental e amorosa. Também a sua vida econômica, financeira, material. Uma obra completa em todas as áreas da sua vida. Deus entra com providência para resolver. Estenda a sua mão de favor. Nessa noite, Senhor, começa nessa hora, proporcionando uma noite maravilhosa. Que ela venha dormir e sonhar os sonhos de Deus. Ouvir a sua voz. Ter um direcionamento profético. Uma luz no fim do túnel, Senhor. Um caminho. Aponta o alvo, Senhor. Em nome de Jesus, o que ela deve fazer para sanar, para resolver. Esse problema tão embaraçoso, complicado. Meu Deus, ajuda ela. Faz o milagre acontecer. Traz a vitória. A resposta para o seu coração. Nessa noite preciosa que nós colocamos tudo diante de ti. Que Deus te abençoe. Que Deus blinde a sua casa. Que Deus envie os seus anjos poderosos para guardar, proteger e livrar de todos os males. Mas eu te suplico, ó Deus, que nessa noite eles venham dormir muito bem. Com a tranquilidade, com o amor. Debaixo de cobertura espiritual, através da oração. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite. Durma bem. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, toma posse. Confirma com seu amém. Já compartilha essa oração com três pessoas. Graça e paz. Graça e paz.